Se toda a vida Se toda a vida Pôs-se como uma flor Que nasce da terra Beijando o teu seio Sem lamento nem dor Se tudo na vida Pôs-se como uma trova Se tudo na vida Pôs-se como uma trova Cantada e sentida De sonhos vestida Numa lua nova Se toda a vida Pôs-se como um vento Se toda a vida Pôs-se como um vento Que passa soprando Que vai arrastando O teu desalento O meu desalento Amém.